Jovem, és jovem e estás farto da cidade, do cimento e da fumarada que te entope os pulmões. Não esperes mais jovem, vem para o campo, escuta a riqueza do verde e deixa-te levar. Não soltei o pó. Logicamente estávamos a viver em Londres, num apartamento que são quatro paredes, bastante compacto. É uma vida mesmo acelerada e percebemos, peraí, o que é que estamos aqui a fazer? Podemos ter uma vida muito melhor. Vocês já provaram sopa de ortiga? Ou não? Ela assim fica para caraças, mas depois fica boa. E sabe um bocadinho a quê? Espinhafe, mesmo bons. É muito fixe. Com sabor. Antes não tinha nenhum... Por acaso não gosto muito, é simplesmente combustível. Deixa a ver. A gente não comprava nada, íamos aos parques, encontrar tudo e era a nossa alimentação. Médio. Médio. Opa, não acredito. Isto é a parte do choro. Opa, não acredito. Opa, não acredito. Foda-se, os cavalos comeram todos. Já saí com cocó aqui embaixo. Já não saía para o mercado. Tu-nu-nu-nu. Tu-nu-nu, tu-nu-nu. 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 Isto é uma mistura de muuutas coisinhas boas. Micro-organismos indígenas Os amigos nossos vieram cá e ele era chefe E queria muito cozinhar alguma coisa e nós dissemos Pá, nós temos alguma coisa crua aqui Mas ele sabia que ia fazer uma fogueira E então foi buscar estas pedras O que era do antigo moinho Isto era um moinho Bora matar esta merda toda! Na loucura! Caio alguma? Acho que não caiu nenhuma Eu acho que estou a mancha Por isso planta-se como se fosse toda a mesma coisa Mas vai dar feito de freio Crab, frevei? Às vezes... Ahhhh E a minha amiga é um somente de ser interesse, mas saia do que está. É um fim.